Em Espanha poderá haver entendimento entre o Partido Popular e o Movimento Ciudadanos. O primeiro-ministro espanhol vai apresentar à comissão executiva do seu partido as condições apresentadas pela formação de Albert Rivera para apoiar um governo liderado pela direita espanhola. São seis as reformas que os ciudadanos querem ver postas em prática para que seja possível chegar a um acordo. O objetivo é fazer a reforma do sistema democrático e reforçar a luta contra a corrupção na política. Por Espanha, pelos espanhóis, estou disposto a sentar-me à mesa com aqueles que, na minha opinião, não merecem governar, aqueles que não fizeram as coisas bem, aqueles que não se comprometeram nos últimos anos a lutar contra a corrupção. Mas, insisto, há duas opções, ou um governo, quer se gosta ou não, ou nenhum governo, entre as duas opções, escolho a menos má. Para Mariano Rajoy, os socialistas estão na origem do problema. Se o senhor Pedro Sánchez não mudar a sua postura, se não deixar o não, a investidura será completamente impossível. Todos sabemos isso. A 17 de agosto, a Comissão Executiva do PP analisa a proposta dos ciudadanos, mas este apoio não é suficiente a Rajoy para governar. O líder do PP afirmou que vai continuar a tentar que o PSOE mude de ideias para que não seja necessário repetir eleições. O que o governo responderá, ademais, a partir do PSOE,